A Antônia Ribeiro é artesã, está passando por dificuldades. Ela vende lacinhos e calcinhas para crianças na Praça Rio Branco, no centro de Trezina. As vendas estão fracas e o benefício do Bolsa Família que recebia foi cortado. As despesas de água, luz e aluguel estão todas atrasadas. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem mais detalhes pra gente. É o nosso Apelo no Ar. A Antônia Ribeiro é artesã, está passando por dificuldades. Mas ela está aqui com a gente mais uma vez. Nós chegamos e falamos, olha, todo mundo deu conta aqui do Giro do Black, apareci no Giro do Black. E hoje nós estamos aqui pra que você faça o seu pedido. Bom dia, você está ao vivo. Você vive desses trabalhos que você faz, né? Aqui são lacinhos, como é que a gente chama aqui? Esse aqui é lacinho de cabelo pra criança. Eu vivo disso aqui, mas infelizmente isso aqui não está dando mais renda de jeito nenhum. Porque a gente não está mais vendendo. Isso aqui está fraco, muito fraco. O centro não tem ninguém. O centro está vazio. A gente vai... Tem dia que eu faço 10 reais. Tem dia que eu não faço. Tem dia que eu não faço nem pra comer. Tem dia que eu... Ih, minha água está atrasada. Minha luz está atrasada. Meu aluguel está atrasado. E eu dependo disso aqui. Porque eu também... Todos os dias você está naquele lugar ali que nós não encontramos. Todo dia eu estou naquele lugar onde você me viu naquele dia. Todo dia. De segunda a sábado. Tem sábado que eu nem vou porque não vale nem a pena a gente ir. De sábado porque... De sábado que é ruim mesmo. Na semana, durante a semana é fraco demais. Todo mundo reclama que é muito fraco. E eu estou numa situação muito difícil. E faça o seu apelo aí pras pessoas. Eu faço um apelo pras pessoas que possam me ajudar. Gente, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus. Eu estou devendo aluguel. Eu moro nessa casa de aluguel. Eu estou devendo mais de 5 mil reais. De aluguel. Minha água está cortada. Eu estou devendo quase 2 mil reais de água. De luz. Nem se fala na luz. Tudo cortado. Minhas coisas tudo atrasadas. Nem para comer eu não tenho. Porque minha renda é disso aqui. Você mora aqui. Você e o seu filho mais velho? É. Eu e meu filho mais velho. Meu filho faz bico. Tem dia, tem vezes que faz bico. Tem vezes que não faz. O que mais me ajudava era meu filho que mora lá em Timon. Que trabalha de Uber. Mas infelizmente roubaram o carro dele. E ele está sem carro. Não pode trabalhar. Então eu estou em uma situação difícil. E eu não tenho ninguém para me ajudar. Não sei o Deus e você agora. Porque eu até tentei uma vez, mas não consegui. Mas graças a Deus agora eu consegui. Eu faço um apelo. Em nome de Jesus. De uma mãe desesperada. De uma pessoa desesperada. Que está precisando muito. Porque eu não ia me expor aqui. Mostrar minha cara na televisão. Para milhões e várias pessoas. Só para passar na televisão não. Para que ser bonita na televisão não. Eu estou pedindo. Fazendo um apelo. Um apelo. Pelo amor de Deus. Me ajude. Porque eu estou precisando. Muito, muito mesmo. Estou precisando demais. Com certeza o Pix dela está aí. Olha só. Exatamente na sua tela. Vamos ajudar a Antônia. Ela precisa. Ela está nessa situação. E nós temos milhões e milhões de pessoas. Como disse a Antônia. E do outro lado. São milhões de telespectadores. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Porque se um der um real. Se um der dois. Se um der cinco. Com certeza. Só que onde nós estamos. Já dava suficiente. E com certeza. Nós somos um povo. Que gostamos de ajudar. É isso? É verdade. Eu tenho certeza absoluta. Que vai aparecer alguém. De um coração grande. E o dono dessa casa. Não me botou para fora. Porque ele também tem um coração grande. Porque se eu fosse outro. Devenendo mais de cinco mil reais. Eu já tinha cortado na rua. Ele já tinha me colocado na rua. Mas ele não. Não botou ainda na rua. Além desses lacinhos. Você faz mais o que? Eu não. Não. Não faço mais nada. Não. Porque na banca tinha o que? Tinha calcinha. Eu não faço as calcinhas. As calcinhas. É uma senhora que faz. E leva para mim. Para me botar lá. Para me vender. Está certo. Então está aí. Está feito o apelo. Da nossa amiga Antônia. Vamos ajudar. Mais uma vez. Está aí. Exatamente no seu televisor. O Pix da Maria. Vamos ajudar. A essa jovem. Da Antônia. Essa jovem. Que está aqui conosco. Valeu Tracy. Valeu. Valeu. Com certeza. O povo vai ajudar. Minha preferida. Esse foi o nosso apelo no ar de hoje ao vivo com o Tony Black lá da casa da dona Antônia que já tinha mandado várias mensagens aqui para a nossa produção e é claro nós temos muitas demandas, muitas pessoas precisando dessa ajuda e a gente agora conseguiu atender a esse pedido. É o que ela disse, gente. Ninguém se propõe aí para uma emissora de TV dar uma entrevista por acaso, não é isso? Ela pediu ajuda. Ela está pedindo ajuda. Olha a quantidade de contas, de dívidas e observe que ela trabalha no centro de Trezina e o relato dela é esse. Eu não consigo mais tirar o meu sustento dessa forma. Oferecendo ali, ofertando o fruto do meu trabalho. O centro está deserto. As pessoas não estão mais comprando como compravam antes e como resultado ela está passando por essa situação toda. Você que está aí em casa, compra um lacinho, faça a sua parte, doe. O valor que você puder, cinco, dez reais, dois reais, com certeza vai fazer a diferença na vida da dona Antônia. Esse foi o nosso apelo no ar.